Almirante Viamonte, nós estamos no 43º Encontro de Praticagem do Brasil. E você foi quem abriu o seminário, o encontro. O que você tem a nos dizer? É um encontro muito importante, onde a praticagem tem possibilidade de discutir diversos assuntos, tanto não só os problemas, mas as soluções dos problemas, de forma que assegure maior segurança para a navegação dentro das áreas dos portos. Legenda Adriana Zanotto